Ingrid, só um minuto por favor, Ingrid, só um minuto, imagem do helicóptero Ingrid, só um minuto por favor. Essa é a imagem, essa é a imagem do trator resgatando o Hamilton, é isso que nós estamos vendo agora, esse flagrante que você está pegando exclusivo, a pá do trator salvando aí a moradora. Olha lá, com guarda-chuva ainda, duas pessoas com guarda-chuva. Incrível isso, foram retiradas de um lugar que não tinha certo. Eles estão tentando salvar com o trator realmente, porque não tem jeito de seguir aqui por terra, apenas o trator passando. Inclusive aquele homem que a gente falou lá naquela van amarela, viu Geraldo? O Águia já foi avisado por nós e ele falou que já fez até um resgate num caminhão que ficou ali ao lado. Só que infelizmente, é claro, está embaixo da ponte, não será possível de helicóptero, mas o corpo de bombeiro já foi informado da localização exata e a gente espera aí que eles consigam chegar para poder resgatar, porque em outros pontos de São Paulo você vê que apenas de trator é possível fazer o trajeto aí sem se molhar, é claro. Juan, os teus olhos jornalísticos, você, a vida aérea te treinou para isso. Parabéns para isso, porque a gente está mostrando a realidade. Olha isso que você está vendo. É incrível. É inacreditável. É incrível. Ele vai levar essas pessoas num porto seguro, se pudermos assim dizer, porque só de barco. Eu acho que o bombeiro deve estar utilizando todo um esquema dele aquático, porque para poder andar nisso, porque é só de barco, Geraldo. Bem, a gente vai falar com o Palumbo agora, o Caio está me falando. Agora, essa imagem é a imagem. Juan, o que você teve, o que a aeronave pegou agora é o retrato dessa segunda-feira de caos. Onde é? Juan, exatamente o que nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo as ondas provocadas pelo trator e a coragem. Dá uma olhada à altura que está. Que região que é essa, Juan? Olha, Geraldo, é bem ao lado da Record TV, ou seja, na região da Barra Funda. Essa aí é a Marquês de São Vicente, já seguindo pela irmã no Marquete, agora que é a continuação da via, em direção aqui à região da Polícia Federal, próxima à região da Lapa. E como vocês disseram, realmente, apenas de trator ou de barco, é claro, foi possível fazer esse trajeto. As pessoas estavam ilhadas naquele posto de combustíveis há horas, assim como aquele rapaz da van amarela, há horas. E aí, realmente, com a solidariedade desse tratorista e desse rapaz, foi o único jeito que eles puderam para sair em segurança daquele posto de combustíveis onde eles estão ilhados desde a madrugada, ou seja, desde o início da manhã de hoje. Impressionante, olha, e anda, 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 e está sempre embaixo d'água. Olha, é a força da Record. Com essa imagem agora, com essa imagem, pode colocar exclusivo, porque essa imagem, com a sensibilidade que o Juan e a equipe técnica teve, isso, essa é a imagem da semana. E, pelo jeito, o tratorista está tentando encontrar um local seguro para deixá-las e não acha. Não acha. Porque está tudo... Olha a altura da água no poste. Olha isso, olha a onda, parece uma onda de barco. E tudo isso ao vivo, a solidariedade do povo paulistano. Atenção que nós vamos falar agora com uma telespectadora nossa, a Daniele. Vocês querem ouvir aonde está a Daniele? E o Juan Milton vai ouvir. Conto fica a imagem do trator? Por meio-dia e 16. Onde é que vão vai? Está baixando agora a pá. É o que ele fez. Salvou essas duas mulheres. Mas elas vão pisar na água, né? É inacreditável, cara. Mas elas vão... Será que elas vão ter que pisar na água? Vai ter que pisar? Olha lá, olha lá. Mas o local onde elas estavam era de maior risco do que aí. Mas aqui também está alto ali, hein, Geraldo? Olha isso. A região da Barra Funda foi muito afetada. Olha, da nossa produção, pelo menos 30 pessoas aqui não chegaram. Só para vocês terem uma ideia. 30 pessoas não chegaram. Desceram, ó. Desceram agora. Essa mulher que eu vou falar agora, a nossa telespectadora, ela está onde, Caio? Por favor. E ela está... Ela está dentro do carro? Onde que ela está? Ela está no carro. Ela não consegue ir para frente, não faz nada. No nome dela, por favor. Oi, Daniele. Vamos tentar falar com a Daniele. Daniele, você está me ouvindo em qual ponto da marginal que você está, minha querida? Então, eu não consegui, na verdade, chegar na marginal, que eu teria que pegar a marginal para ir trabalhar. O pessoal começou a voltar pela contramão. Porque você não tinha como ir pela marginal. Eu voltei também para tentar ir para um posto mais próximo, né? Que eu pudesse trabalhar. Mas não tive como voltar também. Não tenho como atravessar. Eu estou no viaduto Alberto Bárbara, próximo à Avenida Ayrton Pretini. Tem motoqueiro, tem pedestre, vários carros, tudo parado aqui. Bem, Daniele, que você fique aí parada, né? Porque muitas vezes a gente acha que sair do local, de onde nós estamos, a não ser que a chuva aperte. Aí você tem que ligar, manter a calma e ligar para o corpo de bombeiros. Para o corpo de bombeiros. Daniele, uma boa sorte para você. Mantenha a calma. Obrigada. Tá, e obrigado por estar falando com a gente aí. Tem mais telespectador aí.